A PAUSA BEACTIVE Bem-vindos a mais uma PAUSA BEACTIVE. Hoje vamos treinar membros inferiores. Prontos? Começamos com o marcha no lugar. E vamos começar a subir os joelhos. Cada vez mais altos. E cada vez mais rápido. E descansa. Próximo exercício. Mão na mesa e vamos levantar a perna e o tronco mantém direito. Em 3, 2, 1. Vamos lá. Deitar fora quando a perna sobe. E troca de perna. Últimas. Ok. Cadeira. E agachamento. Encosta a cadeira num bocado onde ela não se mova. E vamos. Tocar e levantar. Prontos? Toca e levanta. Deitar o ar fora quando sobe. É demasiado fácil. Então, nós tutamos a cadeira. Ok. Tocar e levantar a cadeira num bocado onde ela não se mova. E vamos. Tocar e levantar a cadeira num bocado onde ela não se mova. Ok. Novamente com a cadeira. Colocamos um pé. Vacia apontar para a frente. Tronco ligeiramente inclinado à frente. E vamos baixar. Um bocadinho só. E o mesmo para a outra perna. E descansa. Próximo exercício. Génios. Levantar calquinhás. Ponta do pé. Calquinhás. Ponta do pé. Três. Dois. Um. Perdemos desequilíbrio. Apisamos a mesa. Ok. Próximo exercício. Agachamos. Cotovelo no joelho oposto. Agachamos. Cotovelo no joelho oposto. Em três. Dois. Um. Agacha. Deita o ar fora. Inspira. Respira. E descansa. De volta à mesa. Perna afastada. Levanta. Calquinhás ao glúteo. Volta abaixo. Ok? Em três. Dois. Um. Levanta. E troca de perna. Descansa. Próximo exercício. Agachamos de pé juntos. Afastamos. E afastamos ainda mais. Volta ao meio. Ok? Três. Dois. Um. Agacha. Afasta. E afasta ainda mais. Junta novamente. Afasta. E para o outro lado. E junta. Última vez. Está feito mais uma pausa bi-active. Seja ativo em qualquer lugar, em qualquer momento, sempre em segurança. T yep. E. Que coisa até serve. E aí Tchau. Obrigado.